O que aconteceu é que a Marcela de Oliveira, pinto evangelista, perdeu a carteira e está aqui por causa de que as pessoas vêm buscar o carro de som. O que aconteceu é que a Marcela de Oliveira, pinto evangelista, perdeu a carteira e está aqui. O que aconteceu é que a Marcela de Oliveira, pinto evangelista, perdeu a carteira e está aqui por causa de que as pessoas vêm buscar o carro de som. O que aconteceu é que a Marcela de Oliveira, pinto evangelista, perdeu a carteira e está aqui por causa de que as pessoas vêm buscar o carro de som. Vou tocar uma música agora.